Oi pessoal, eu fiz essa casinha de bonecas para o meu filho brincar. Nessa aula eu vou ensinar para vocês como eu fiz a cama e nas próximas aulas ensinarei outros. Então, eu vou ensinar para vocês. Dobre até o vinco. Dobre novamente. Dobre novamente até o meio. Repita o mesmo processo no lado de cima. Dobre até essa linha. Vinque bem. Repita o mesmo processo embaixo. Dobre até essa linha de vinco. Dobre até a segunda linha de vinco. Faça o mesmo do outro lado. Segure as pontas, levantando ao mesmo tempo para o outro lado. Segure essa parte e volte à posição anterior. Dobre as pontas para dentro. faça o mesmo do outro lado. Faça o mesmo do outro lado. Para que a cama fique bem firme, é importante vincar bem essa parte. Finalizada a primeira parte. Finalizada a primeira parte, agora é só encaixar a segunda parte. Está pronta a sua cama retrátil. Espero que tenha gostado. Espero que tenha gostado.